Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo de resenha de base com vários produtos da Natura Una na minha pele 4.1. Eu fui na loja da Natura essa semana porque eu tinha comprado pela internet a Claro 24 e eu achei que ela ia ficar boa, só que quando chegou ela ficou muito escura. Eu tô tendo muito problema pra escolher as cores das bases porque eu não acho que eu sou tão branca e de repente as bases ficam muito escuras pra mim, tem umas que oxidam e então essa da Natura ficou muito escura. Eu não cheguei a testar, eu só coloquei na minha mão, coloquei um pouquinho aqui e vi que ela ficou. Daí eu fui na loja, peguei a Claro 20, porque daí eu posso, se essa daqui, a 20, ficar muito clara, eu posso estar misturando com a outra. Aí aproveitei que tava com uma promoção com 50% de desconto, era uma promoção progressiva. Então se eu levasse 5 itens, eu ganhava 50%. Aí eu aproveitei e já comprei a base, um lápis de olho retrátil, um delineador líquido preto e comprei uma máscara de cílios também, que eu tenho um monte, mas eu adorei, é uma nova que eles lançaram. Comprei também o corretivo, que eu já ouvi dizer que ele é muito bom. Pode ser que quando eu começar a tomar sol, a Claro 24 fique perfeita, mas por enquanto vai ser a 20 ou a mistura entre as duas. Eu uso um pouquinho da 24 junto, eu vou testando. E comprei também um blush que eu adorei, eu vou mostrar tudo pra vocês no decorrer do vídeo. Ela vem nesta embalagem de vidro, você pode ver, um vidro fosco, ela é super bonita, acho que também por isso que o valor dela é bem mais alto. Como eu peguei a promoção, eu paguei R$ 61,25, é um preço muito bom pra esta base, que ela custa R$ 122. Ela promete 24 horas de duração, difícil alguém ficar 24 horas com uma base, né? Vitalidade, efeito natural, promete construir camadas de leve a alta, fala que ela não marca os poros e nem as linhas. A minha pele é oleosa, principalmente nesta região, mesmo eu tendo 4.1 já, ela ainda continua oleosa. Eu tenho bastante linhas de expressão, eu tenho bastante melasma e manchinhas pelo rosto. Os meus poros são bem abertos e eu também já tenho uma certa textura, não é mais aquela pele lisinha de menina. É uma pele já que condiz com a minha idade. Ela é uma base bem líquida e eu aprendi na marra que as bases líquidas são melhores pra uma pele mais madura. Então eu vou mostrar pra vocês como ela é. Em breve eu vou trazer mais resenhas já pra vocês. Eu comprei alguns produtos da Bruna Tavares, comprei os produtos da Francine Elke. Então vai ter novidade aqui no canal. Então já aproveita pra se inscrever, quem não é inscrito, e ativa o sininho. Nossa, olha isso! Como ela é líquida, ela escorre. Estão vendo? Vou colocar também a Claro 24 junto pra gente ver a cor delas, tá? Olha, ela é bem líquida e essa daqui é a 24 e essa é a Claro 20. Então a diferença de cor é bem grande entre as duas. A minha pele já está limpa e hidratada. Então vamos lá. Deste lado eu vou aplicar o primer, deste lado eu não vou aplicar. O primer que eu vou usar é esse aqui, da Ruby Rose Fuse. Passar a cor 20 pra gente ver como vai ficar na minha pele, se vai ficar muito clara. E eu vou passar deste lado com o kabuki, deste lado com a esponjinha levemente umedecida. Ela tem um cheirinho leve. Pronto, já passei deste lado com o pincel kabuki. Mas eu não sei se vocês conseguem ver que não ficou bonito, ele ficou todo marcado. Ficou uma base mais líquida. Vamos aplicar do outro lado com a esponjinha. Pronto, agora eu já apliquei com a esponjinha. E você pode ver que essa parte que eu apliquei com o pincel, a cobertura, ela é maior. Com a esponjinha, ela é menor. Mas dá pra ver nitidamente a textura de um jeito e de outro. Só que assim, eu achei super fácil de passar. Ela rinde bastante. E eu vou fazer agora, eu vou, antes dela secar totalmente, eu vou dar o acabamento com a esponjinha. Prontinho, já dei o acabamento com a esponjinha. Eu esqueci de falar, mas eu usei essa esponjinha aqui, que é da Imedic. Eu adorei essa esponjinha, eu comprei no Shopee. E gente, eu acho que finalmente eu acertei a minha cor. Eu não pensava que eu tava tão branca. Porque é a cor mais clara da Natura. Eu achava tão branca, gente. Ficou, olha, ficou perfeito em mim. Choquei. Que beleza. Voltei. Ela já tá quase seca, super rápido mesmo. E o que que eu percebi? Enquanto isso, que ela deu uma leve acumulada aqui em cima dos olhos. Ela deu uma leve acumulada aqui nas minhas linhas, embaixo do olho. Uma leve acumuladinha aqui no nariz. E deu uma leve marcada aqui no bigode chinês. A testa também, ela deu uma leve acumuladinha. Mas bem leve. Nada que dá um retoquezinho com a esponja não vá melhorar e depois dar uma seladinha com pó nessas áreas, né? Eu gostei muito dela com a primeira cobertura. Eu achei que ficou mesmo muito natural. Super curti. Eu achei que ficou perfeita pra mim. Pro dia a dia, coisas do tipo um churrasquinho. Sabe? Uma ida ao shopping. Perfeito. Eu acho que ficou perfeita só com uma camada. Dá até medo de pôr mais uma, porque não precisa. A verdade é essa. Eu vou passar outra pra gente ver como que é a construção das camadas. Mas eu achei super natural. Aparece ainda um pouquinho as minhas manchinhas. Mas ok. E o que eu percebi? Que onde eu apliquei com o pincel e tem também o primer, que é deste lado, a cobertura ficou melhor. E eu achei que ela ficou mais bonita. Mas ficou super natural. Aparece, cobriu. Eu achei até que cobriu bem os meus melasmas, apesar deles parecerem um pouquinho. Mas agora eu vou passar mais uma camada e colocar os outros produtos pra ver como ela se comporta. Voltei agora, depois da segunda camada. Ela já tá quase seca. Já tô vendo que não tá mais grudando. Hoje também o clima tá ajudando. Ele tá mais fresquinho. Percebi que aqui na minha testa, ela deu uma leve acumulada essa segunda camada. Mas foi, tipo, quase imperceptível. Quem sabe um dia ainda faça um botox pra essa testa ficar lisa. Parar um pouquinho de acumular. Aqui embaixo dos olhos, de bem pouquinho. Eu achei também que ela não marcou muito as minhas linhas. Já usei base, que é muito pior, tá, gente? Isso daqui pra mim é super aceitável. De leve aqui o meu bigode chinês, né? Essas expressões que eu tenho. A cobertura dela com duas camadas, eu achei que não ficou alta. Aqui ficou média, porque eu ainda consigo ver um pouquinho das minhas manchinhas. Mas, pra mim, isso aqui é perfeito. Eu achei que ela tá super bonita na minha pele. Ela super aceitou a segunda camada. Não abriu nada, por enquanto. Agora, eu vou aplicar o corretivo. Vem 8ml. A embalagem é de vidro. Eu paguei R$19,95, devido 50%. E na cor 20, ele fala que tem alta cobertura. O pincel básico, pra mim, eu sempre vejo desses pincelzinhos. E vamos colocar aqui. Vou bater agora com a esponjinha. Eu acho que eu passei pouco produto. Mas, com o pouco que eu passei, olhando aqui deste lado, eu acho que ainda precisa, porque ele ainda aparece. É só pra cobrir a olheira. Eu achei que já ficou bem melhor, já cobriu mais, tá? Eu acabei de aplicar. Eu não acho que ele tá acumulando muito ainda, tá? Acho que daqui a pouco a gente vê. Antes que ele seque totalmente, vou passar o pó da Petrize, que é um pó bem fininho, pra poder selar ele. Com o pó, como ficou, só nas partes dos olhos, nariz, queixo. Ó, a princípio, eu gostei. Eu acho que ficou uma base bem bonita. E com o corretivo, eu achei que ele entregou o que eu queria. Acabei de passar um contorninho bem básico, assim, só pra dar uma sombra no meu rosto. E vou mostrar o blush que eu comprei. O blush, ele é super bonito. Ele vem nessa embalagem mais espelhada. Eu achei linda. É uma cor mais rosadinha, ele tem um espelho. Eu gostei, parece que essa cor, ela é bem natural. Vamos ver como ele é. Eu não gosto de coisa muito chinelada. Então, vou dar uma batida aqui. E vamos devagar. Olha, ele é pigmentado, hein? Só um pouquinho que eu passei. Olha isso. Uau! Achei que pigmentou muito. Achei que ficou muito blush nesse rosto. Eu não tô acostumada. Gosto de uma coisa mais sutil. Ó, a embalagem eu paguei R$22,45. E o blush R$46,95. Passei só um pouquinho desse iluminador, da quem disse Berenice. E este contorno. Passei uma sombrinha bem levinha. Vou mostrar pra vocês, então. O lápis retrátil. E a caneta delineadora. O lápis retrátil. Bem pretinho. Bem pretinho. Eu tinha feito assim, por isso que ele ficou torto. Mas se ficar em pé, né? Olha. Atrás dele tem uma borrachinha que é pra esfumar. O lápis, ele é super macio. Ele é a prova d'água e eu paguei R$26,45. E eu comprei, né? A caneta delineadora. A ponta dela é bem fininha também. Vamos ver. Vai até tremer. Pode ser assim. Ela é bem macia. Essa caneta delineadora, ela não é a prova d'água. Ela só tem alta fixação, precisão e duração. Paguei R$29,95 nela. Eu vou usar ela pra ver se ela é fácil. Pessoal, eu não sou boa em delineado, tá? Mas ela é super fina, super fácil de aplicar. E bem pretinha. Adorei. Adorei mesmo. Quem já usa esses produtos, coloca aqui nos comentários quais você usa da Natural Una. O que vocês acham deles. Porque, sério, eu tô gostando bastante. Pelo menos a primeira impressão. Eu acabei esquecendo de fazer o teste da transferência antes de passar o blush e o pó. Vou fazer agora com papel higiênico limpo pra ver como que ela tá. Quem sabe, né? Olha. Gente, totalmente sequinha. Que vai sair nela um pouquinho de pó. Olha isso. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Quase nada. Sim. Muito bom mesmo. Vou testar agora a nova máscara de cílios. Eu não sei se é tão nova. Ela dá volume, alongamento, definição e curvatura. A moça disse que ela é muito boa, a vendedora. Mas vendedora é vendedora. Vamos ver. Ela tem uma coisa diferente. Eu nunca tinha visto. Olha o pincel. Olha o pincel. Ele é assim. E ele, quando você mexe aqui, ele muda. Aqui, ó. Pra cá, certinha. Olha isso, gente. Que demais. Vocês viram? Olha. Eu nunca tinha visto. Quem já viu, conta pra mim. Porque eu nunca tinha visto. Não sei se tem outras marcas desse jeito. Na embalagem dela, fala que você tem que aplicar a primeira camada com essa parte no original. E vamos ver se ela é facinho. Olha, pessoal. Com uma camada, como que ficou? Já gostei. Realmente, ela deixa os cílios bem separadinhos. Agora, eu vou aplicar ela com ele na espiral, tá bom? Vamos ver como que vai ficar. Uau! Olha isso. Olha a diferença. Aqui com duas camadas. E aqui, sem nada. Ficar mais uma aqui, pra gente ver como que vai ficar. Quando você põe ela dentro, pra pegar mais produto, ela sai muito linda. Ela não sai com excesso de produto. Ela já vem, parece que na medida. Gente, acho que essa daqui vai ser a minha máscara da vida. Ela só precisava ser a prova d'água. Porque sempre com o passar do tempo, aqui fica tudo preto. Parece uma panda. Olha que maravilhosa. Olha que maravilhosa. Gente, eu comprei também a máscara da Francine. Aí, eu vou querer fazer um teste com as duas. E olha, eu nem usei o Curvex. Olha que lindo que ficou. Os meus cílios. Agora, eu vou passar um pouquinho aqui na parte de baixo. Só que eu vou passar com o pincel do jeito original. Olha a diferença deste olho pra esse, ó. Lindo, né? Olha, gostei dessa máscara. Quem mais gosta e qual é a preferida de vocês, coloca aqui embaixo. Porque eu sou apaixonada. Então, o tempo todo eu compro máscaras novas pra testar. Eu devo ter mais de 10 máscaras abertas. Tanto que eu gosto. Se vocês quiserem, fala aqui que eu experimento pra vocês verem. Faço de um lado e uma do outro. Pra gente ver a diferença entre as duas. Prontinho. Já passei nos dois olhos. Olha que linda que ficou, gente. Eu adorei. Ah, adorei. O que vocês acharam? Tô louca pra chegar da Francine. Logo pra eu fazer o comparativo das duas. Agora eu vou aplicar um pouquinho de bruma. Pra gente fazer o teste da transferência. Pra ver como que ela vai se comportar com a água e a pele molhada. Espirrei bastante pra gente ver como que vai escorrer essa pele. Já vi que a máscara não é a prova d'água. Olha aqui. É que eu amei essa máscara. Mas eu sou apaixonada por máscara à prova d'água. Mas a base, ela tá aparentemente no lugar. E pior é que eu amo máscara à prova d'água, gente. Por causa disso. Ó, o papel tava limpinho, tá? E olha que lindo isso. Não saiu nada. Gente, que demais. Amei essa base. Pelo menos por enquanto. Agora vamos tentar tirar o borrão. Pessoal, eu tive que parar um pouquinho. Porque como borrou, eu tentei dar uma salvada aqui. Não ficou muito bom. Mas dá pra enganar, tá? Mas a gente já viu que a máscara não é a prova d'água. E agora eu vou mostrar pra vocês na luz natural. Oi, ex. Agora eu tô aqui, ó, bem pertinho, tá? Da luz. Pra vocês verem como é que essa maquiagem tá se comportando. Vou continuar meu dia. E mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês como é que ela tá. Oi, pessoal. Já faz oito horas que eu passei a base. E olha como ela tá. Aqui no meu nariz eu acabei de usar máscara. Então saiu. Mas é porque a máscara também... E aqui, olha, perto dos olhos. Ela marcou bastante. Eu até tava lá no vôlei com a Sossô. Aí ela falou assim, nossa mamãe. O que que você tem no olho? Eu falei, aonde, filha? Ela aqui, ó. Tá parecendo velha. Dei tanta risada. Eu falei, marca, né, filha? É com pó. É corretivo com pó. Fica marcando mais ainda o que a mamãe já tem. Ela falou, não, eu prefiro você sem maquiagem que quase não aparece. Mas é, gente, é a marca que a gente tem. Não tem jeito. Dá uma evidenciada. E outra coisa que eu achei do corretivo, eu não sei se em quem já usa, né? Que não é um corretivo que não é novidade. Se aqui arde de vocês. Porque, gente, tá ardendo tanto. Eu tô sentindo arder. Parece que... Eu acho que a minha pele é sensível. Não sei. Mas eu tô sentindo arder. Mas de resto, olha, aqui saiu, né? Como eu falei. Ó, usou bem ainda. Tá até cor de rosa o meu nariz. Eu não achei que ela oxidou. Eu achei a cor dela bem bonita. E... Eu gostei bastante. No geral, assim, eu curti. Eu fiquei super feliz com essa base. Porque, finalmente, eu achei a minha cor. Realmente, eu tô muito branca. Não tem jeito. Não tem como esconder. Ou toma sol, ou é autobronzeador. Tem jeito. É isso. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Quem já usa também. Deixa o que vocês acham. Tanto do corretivo, de tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado alguém com pele parecida com a minha. Se alguém quiser que eu faça algum teste de base. Alguma teste de corretivo e etc. Deixa aqui nos comentários. E, por hoje é só. Até a próxima.